Fala palestrino! Beleza? Tudo bem com você? Está começando mais um programa aqui do Palestra TV, aqui no nosso canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre Retrospectiva 2018. Hoje nós vamos falar sobre os números do Palmeiras em 2018. Você sabe quantos jogos o Palmeiras fez esse ano? Quantos ganhou? Quantos empatou? Quantos perdeu? Não? Então fique esperto aí que a gente vai falar agora pra vocês esses exatos números. Mas antes de eu começar, eu quero falar pra vocês que no nosso Instagram, palestra.tv, você tem que acessar lá agora, está rolando um sorteio. O sorteio é de uma camisa do Deca, uma camiseta personalizada que nós mesmos aqui do Palestra TV criamos para sortear pra um de vocês. Então vai lá, dá um pause aqui no vídeo, entra no Instagram, segue a gente, tem a foto oficial lá, você curte a foto e marca 3 amigos seus e você já está concorrendo a uma camisa. São 3 modelos de camisa e você pode escolher qualquer uma delas. O sorteio vai ser dia 20 de dezembro, entre 8 e 9 horas da noite e se você ganhar, eu já vou correr pra te presentear de Natal. Então o sorteio vai ser dia 20 e eu quero que você dia 25 já esteja vestindo a sua camisa do Deca. Então corre lá agora, já faz todo o processo que tem que fazer e boa sorte. Antes de desmiuçar cada campeonato que o Palmeiras participou, eu vou falar os números gerais do Palmeiras esse ano. Então é o seguinte, o Palmeiras fez exatos 74 jogos oficiais esse ano. Além desses 74 jogos, tiveram mais 3 amistosos, mas a gente não está contando. Está valendo só os jogos oficiais mesmo de jogos de campeonato. Foram 74 jogos oficiais, com 45 vitórias do Palmeiras, 18 empates e 11 derrotas. Um aproveitamento de quase 70% dos pontos disputados. Nesse ano, a gente participou de 4 campeonatos. Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileirão. No Campeonato Paulista desse ano, o Palmeiras fez 18 jogos, sendo 12 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de 70% e o Palmeiras se tornou vice-campeão esse ano do Campeonato Paulista. Já na Libertadores, o Palmeiras fez 12 jogos com 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Palmeiras foi eliminado nas semifinais pelo Boca Juniors e teve um aproveitamento de 72% dos jogos disputados. Na Copa do Brasil desse ano, o Palmeiras fez 6 jogos, já que ele entrou diretamente nas oitavas de finais. Então, ele fez 53% dos pontos possíveis, ganhando 2 jogos, empatando 3, perdendo 1 e sendo eliminado nas semifinais. E por fim, o Brasileirão, onde o Palmeiras jogou 38 jogos, ganhou 23, empatou 11 e perdeu apenas 4 jogos, com um aproveitamento de 70% dos pontos válidos no Campeonato. Agora a gente vai para outros números interessantes que aconteceram nesse ano de 2018. Melhor resultado do Palmeiras de 2018 Palmeiras 5, Novo Horizontino 0 Jogo válido pelo Campeonato Paulista Maior público do ano Palmeiras 3, vitória 2 na última rodada do Campeonato Brasileiro 41.256 pessoas presentes no estádio Menor público Palmeiras 0, São Caetano 1 22.597 pessoas no estádio Jogo válido pelo Campeonato Paulista Público total do ano Em todos os jogos disputados no Allianz Parque 1.186.032 pessoas assistiram jogos lá Média de público do Allianz Parque esse ano 32.055 pessoas Maior renda do Allianz Parque em 2018 4.426.450 Palmeiras e Boca Juniors 1 a 1 na primeira fase da Libertadores Menor renda desse ano 717.950 reais Palmeiras 1, Internacional 0 Válido pelo Campeonato Brasileiro Renda total desse ano 79.550.273,99 reais Uma média de 2.150.007,41 reais Por junho Artilheiros do Palmeiras em 2018 Borja 20 gols William 16 Dudu 14 Bruno Henrique também 14 E Davidson 9 Em número de assistências Dudu fez 18 passes para gol Lucas Lima 10 William também 10 Marcos Rocha 8 E Orhan 5 Tempo em campo Dudu 5.688 minutos Antônio Carlos 4.983 minutos Bruno Henrique 4.690 Felipe Melo 4.595 E William 4.569 Goleiros Jailson fez 34 jogos Esse ano Tomou 24 gols E ficou 15 sem sofrer gols O Everton Fez 33 jogos no ano Sofreu 21 gols E ficou em 17 jogos Sem tomar gols Fernando Pras Fernando Pras Jogou 6 jogos Sofreu 4 gols E ficou 3 jogos Sem tomar gols Num total de 74 jogos 35 Sem o Palmeiras ser vazado Agora vamos aos números dos técnicos do Palmeiras em 2018 Roger Machado Fez 41 jogos 25 vitórias 8 empates E 8 derrotas Num aproveitamento de 67% dos pontos Wesley Carvalho Que assumiu o Palmeiras por um jogo Fez apenas um jogo Ganhou esse único jogo Tem 100% de aproveitamento Paulo Turra Que também assumiu o Palmeiras um jogo Apenas empatou E ficou com 33% dos pontos E o nosso técnico Felipão Que fez 31 jogos Teve 20 vitórias 8 empates E apenas 3 derrotas Com aproveitamento de 73% Dos pontos válidos E aí meus palestrinos amigos Gostaram do vídeo de hoje? E aí? O que vocês acham? O Palmeiras fez um bom ano? Fez um ano regular? Fez um ano ótimo? Foi obrigação ter ganhado brasileiro? Não foi? Comenta aqui embaixo Curte a nossa página no Facebook Segue a gente lá no Instagram Palestra.tv Se inscreve aqui no nosso canal Não se esquece de inscrever Ativa o sininho Para receber notificações do vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Eu vou tentar sempre fazer Vídeos legais assim para vocês E aguarde a gente em 2019 Porque tem muitos vídeos legais rolando aí Já estou roteirizando tudo E eu espero que vocês curtam E continuem acompanhando o nosso trabalho Tá bom? Valeu gente Bom ano de 2018 para vocês Esse restinho aí E um feliz 2019 para você E para o nosso verdão Tchau